Nintendoban e no vídeo de hoje vamos falar sobre um aplicativo, um homebrew, um NRO fantástico que é o NXMTP. Esse vídeo é um agradecimento ao meu amigo Jean Barroso Ricardo, ele que me mostrou esse aplicativo, depois eu acabei vendo até em outros lugares, ele pegou ali no Facebook onde o Jorginho, o que faz os temas para o canal, participa, então um abração a todos. Eu gostaria muito sempre de dar os créditos às pessoas que realmente fizeram, mas como são gringos e eu não tenho contato com essas pessoas e muitas vezes eu acabo pegando as coisas de amigos, até mesmo porque eu acho muito complicado ficar garimpando alguma coisa na internet e testando no próprio console, eu já prefiro pegar alguma coisa com uma maior segurança, daí eu testo através de amigos de confiança, daí eu testo no meu console e daí sim que eu passo para vocês. Então muitas vezes alguma coisa no meu canal demora para aparecer, mas quando aparece pode ser que não seja perfeito, mas eu garanto para vocês que não irá estragar o console de ninguém. E antes de começar o vídeo, só mais uma coisinha, então queria agradecer muito aí as pessoas que adquiriram os cartões, tá? Então só sobrou um já testadinho, velocidade de leitura, escrita, originalidade, tudo certinho e já estão embalados segunda-feira na hora do almoço, conforme eu prometi, eu já vou postar para essas pessoas, tá? Então brigadão aí, brigadão mesmo a vocês aí que compraram, vocês vão estar ajudando muito o canal, lógico que o valor é um pouco acima do mercado, até mesmo por causa do trabalho que deu, né? E a pessoa pôde escolher jogo por jogo o que ela quis dentro desses cartões. Então, deixa eu pôr aqui para não aparecer o código de rastreio de ninguém, né? Então muito obrigado a você aí que comprou um desses cartões, última unidade, tá? Agradeço demais mesmo. E agora vamos ver como funciona esse Homebrew maravilhoso. E para que serve esse Homebrew, né? Que eu já estava quase esquecendo de falar. Ele serve para que você conecte o teu Nintendo Switch sem tirar o cartão através do cabo USB tipo C no seu computador. Eu testei somente para Windows, tá? Mas se você tiver um outro sistema personal, cabe a você ver se vai funcionar ou não. Ah, mas a gente já tem isso, né? No Tegra RC-MG. Isso, tanto é que você tem que ter os drives instalados para que isso funcione. Só que agora o detalhe serve para qualquer desbloqueio. Não testei, lógico, em todos os bloqueios, todas as versões, mas é para servir em qualquer desbloqueio, qualquer firmware da Nintendo, tá? Mas o detalhe, não precisa estar com o videogame desligado. Ou seja, você simplesmente vai conectar o seu videogame no seu computador, vai abrir esse Homebrew no seu console e o seu computador vai abrir, né? Como se fosse um HD externo, todo o conteúdo do seu Nintendo Switch. E o principal, não precisa instalar nada no seu computador, lógico, você já tem que ter os drivers instalados. Mas não precisa instalar nada a mais, nada específico para esse programa. O que torna isso muito mais fácil e você não vai ter problemas de firewall, de antivírus. Então vamos agora para o computador. Na descrição desse vídeo, você vai achar um link para o NX-MTP na versão 0.1.4, né? É um arquivo NRO que nós chamamos de Homebrew no Nintendo Switch. Você vai fazer o download dele, vai copiar ele da sua pasta de download, onde você salve para a sua área de trabalho, só para ficar mais fácil. Você vai daí abrir o seu cartão micro SD, o que é do seu videogame, né? Pelo seu computador, pode ser usando o adaptador, pode ser usando aquela forma que transformava em um pendrive antiga. Acredito que aquilo era muito bom, mas que eu vou pegar uma coisa melhor. Agora é muito simples. Entre na pasta Switch. Caso você não tenha, basta que você a crie e você vai pegar e vai arrastar ele para dentro da sua pasta. Pronto. Agora é só você ligar o seu desbloqueio e vamos mostrar ali no console como que vai funcionar. Com o desbloqueio já ligado, na parte onde você tem os Homebrews, você já está vendo o primeiro ícone, o NX-MTP. Basta que você aperte o A nele para que ele ative. E tanto faz se o cabo já estiver conectado no videogame, no computador ou não. Você pode abrir ele primeiro, conectar o cabo depois, ou conectar o cabo e abrir ele. Então beleza, aqui vai ficar na tela dizendo, aperte o botão X para finalizar esse aplicativo e encerrar a conexão. Então como vocês podem ver, é fantástico. O meu cartão é de 256 GB, ele está menor, porque eu tenho a Raiden Emunandi, aquela Emunandi que é em uma partição. Eu acredito que isso aqui é a minha Raiden Emunandi. Não vou mexer muito aqui, nunca apague nada e não mexam aqui, tá? Porque isso aqui você ferra, não, o teu console, mas você ferra o teu desbloqueio. Caramba, que massa. Bom, não vou mexer então nessas duas pastas, vamos mexer apenas nessa. Então eu achei fantástico, não precisar desligar o console e depois injetar o payload de novo. Lógico que não é nada muito trabalhoso, mas isso aqui é muito bom. E agora vamos testar a velocidade de transferência, né? Imagino que vai ser meio baixa, mas digamos assim vai ser o único ponto negativo. Mas eu adorei particularmente isso aqui. Então só organizei aqui um pouquinho mais para baixo o meu cartão. Vamos abrir agora o meu HD externo. Eu vou pegar aqui um jogo e vou pôr na pasta XOS, XCI, você vai pôr aonde for, né? Lógico, aonde você tiver que pôr por causa do seu desbloqueio. Então vamos lá. Abri aqui o meu HD externo. Deixa eu pegar aqui um jogo pequeno. Deixa eu ver aqui, esses que são os mais novos que eu tenho. Só um pouquinho. Ah, tá. Esse aqui do Nickelodeon, o Kart Racers aqui, né? Do Bob Esponja. Ele tem 886, perfeito. Então vou pegar e vou copiar para cá. Pelo que eu vi nos meus testes, a velocidade não é muito alta. Não chega nem perto da velocidade que eu consigo, tirando o cartão. Ainda mais que eu tenho um leitor de cartão microSD de alta velocidade. Mas, puxa, só o fato de eu não ter que ficar abrindo aquela tampinha que vai amolecendo e tirando o cartão. Não que não possa tirar o cartão toda hora, o microSD. Mas, eu tenho medo de estragar aquele slot e daí eu terei que comprar um da China e levar em uma eletrônica onde a pessoa nunca abriu um Switch na vida. Para daí sim, né? Eu conseguir... Para daí sim, eu conseguir arrumar. Eu vou já falar uma coisa para vocês também. Eu cheguei a passar um jogo bem grande e eu peguei e esqueci e deixei a tela do console desligar. Até agora, tudo que a gente faz quando a tela do console desliga, quando você instala um jogo NSP direto pelo computador, né? Que vai acabar sendo um processo parecido com esse. Lógico que lá é mais difícil você ter que configurar o computador. Mas, depois de configurar, é muito fácil. Lá, se apagar a tela do Switch, a instalação para. Aqui eu achei bem interessante, porque, ó, como vocês podem ver, o jogo vai ser copiado aqui para dentro dessa pasta. Agora, o que que acontece? Ah, isso aqui, deixa eu apagar aqui, eu copiei... Isso aqui, eu acabei copiando errado, tá? Eu estava fazendo outro teste e acabei pondo na pasta errada. Não que não funcione, mas eu gosto de deixar bem organizadinho. Então, eu peguei e copiei um jogo pequeno, funcionou normal. Daí, eu peguei um jogo... Assim, eu peguei um jogo grande e a tela do console apagou. E, quando o jogo terminou de ser transferido, automaticamente eu estei aquele barulho de desconexão. E eu falei, puxa, perdi, né? Vou ter que passar tudo de novo. E, quando eu fui olhar, estava já desconectado. Assim que acabou a transferência, só que o jogo estava lá dentro. Então, repetindo, se você quiser passar um jogo, você não precisa não deixar a tela morrer, tá? Não deixar entrar no zip. Pode deixar. Assim que acabar de passar, ele vai desconectar automaticamente e o jogo vai funcionar. Então, eu testei o jogo porque aconteceu isso e garanto para vocês que dá certo. Então, agora vamos desligar esse NRO, né? Esse Homebrew, pelo Nintendo Switch. E, para que isso aconteça, basta que você aperte o X do Joy-Con direito. Repare que o jogo já apareceu, já está pronto para ser jogado. Ou, se fosse o NSP, estaria pronto para ser instalado. Então, o fantástico disso é não precisar desligar o videogame. Ó, beleza. Apertou ali o botão X, né? No Joy-Con direito. Ele fecha, já desconecta. Puxa, muito bom. Lógico, você vai ter essa limitação da velocidade, que vai diminuir. Mas, acredito até mesmo por causa da porta de baixa ali da USB-C do Nintendo Switch, tá? Acho que é uma limitação do Switch. É não por causa do computador. Mas, gostei demais, tá? Gostei demais mesmo. Testei bastante jogos. Nenhum deu defeito na transferência. Achei fantástico. Espero que vocês aproveitem. E o principal, né? Isso aí não depende do teu computador aceitar. Lógico, para você fazer isso, teu computador tem que ter os drivers instalados, né? Quem usa, de repente, um EXOS só usa o dongle. Quer fazer isso? Beleza. Mas, instale daí os drivers no computador. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu achei fantástico, tá? Fantástico mesmo. Os meus parabéns para quem desenvolveu, tá? Eu não sei quem é. E até mesmo que quem acaba pegando as coisas direto de fora, uns gringos, não acaba nem assistindo o meu canal, né? Porque é muito mais fácil para quem entende pegar direto lá da fonte. Então, eu pego as coisas aqui e tento trazer de uma forma fácil. E, principalmente, né? Como é chato quando você vai baixar um link e fica dando propaganda. Eu poderia estar ganhando dinheiro disponibilizando links em páginas que me pagam. Só que fica muito chato e eu prefiro deixar de um jeito mais fácil para vocês. Sei que o Mega é meio complicado. Tem gente que tem aqueles de miticota. Crie uma conta no Mega. Não vai virar uma maravilha. Mas, pelo menos, para baixar as coisas do canal vai te ajudar bastante. Então, um abração a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.